A delegada regional da Polícia Civil, a doutora Maria Cecília Flora Gomes e o delegado doutor Cleisson Rodrigo Brehme visitaram na última terça-feira o 28º Batalhão de Infantaria Leve em Campinas. Lá, que também é conhecido como Batalhão Henrique Dias, é uma unidade de emprego peculiar em operações de garantia da lei e da ordem em operações militares em ambientes urbanos do Exército. É uma estrutura sensacional, viu? De acordo com a doutora Maria Cecília, a visita faz parte de um projeto que tem como objetivo criar um centro de treinamento administrativo pela Polícia Civil aqui em Poços de Caldas. Para isso, os representantes da delegacia estão visitando algumas unidades buscando referências e, claro, possíveis parcerias na criação do centro no município. Olha que legal esse túnel. Que legal, né, gente? A série de visitas teve início nesta semana. Eles foram até Campinas, né? Foi o primeiro local que eles visitaram, na verdade. Os delegados gostaram da visita, gostaram do que viram lá da estrutura e tomara que tragam realmente aqui para a Poços de Caldas. Doutora Maria Cecília chegou com muita vontade aí de fazer algo diferente também. Bacana. Obrigada. Não.